A gente vê, igual o pessoal até mandou aqui, ah, quiz tá em alta, não sei o quê, quiz tá em ascensão, tá hypado, beleza, pode ser que sim, pode ser que esteja, mas ondas vêm e vão, hypes vêm e vão, se você escolher algo que já foi testado, validado e funciona ao longo do tempo, você vai começar a vender hoje, vai continuar vendendo amanhã, vai escalar ao longo do tempo, vai masterizar uma estratégia que funciona sempre. Funis de vendas e estratégias de marketing como você nunca viu antes, agora a gente entra aí, como você vai vender de fato, tudo que você precisa para vender muito no digital, vai se dividir em 3 pilares, então eu resumi, tudo que vocês veem por aí, ah, evento gratuito, masterclass 100% gratuita, vender no automático, vender no piloto automático, qualquer coisa que vocês veem na internet, eu resumi nesses 3 pilares que eu vou compartilhar e vai trazer muita clareza para vocês, e eu vou mostrar o que vocês vão fazer com esses 3 pilares também, olha só, todos os termos, todos os jargões, tudo que você vê aí no digital, se divide em 3 categorias, então, ah Fabiano, eu tô começando agora, eu vejo muita coisa, fica confuso, né, parece que quanto mais coisas eu vejo, mais confuso eu fico, eu não sei qual caminho eu vou seguir, eu não sei por onde começar, se você pensa assim, tem esse sentimento, fica aqui que você vai aprender hoje a ter a clareza, a saber por onde vai começar e vai ter todas essas respostas aí, fechado? Vamos lá, quais são essas 3 categorias? Você vai precisar no digital de pessoas, além disso, você vai precisar de página e além disso, você vai precisar de produto, o que eu quero deixar claro com isso? Isso é um resumo que vai englobar tudo que vocês veem por aí e eu preparei isso aqui, velho, tenho certeza que vocês vão ficar em choque com o nível de clareza que vocês vão ter agora. O que a gente fala de tráfego? Tráfego nada mais é do que fluxo de pessoas, pra que a gente venda online, a gente precisa de um fluxo de pessoas dentro da nossa estrutura, e a nossa estrutura é o que? Uma página, vai ser a nossa zona de conversão, o que eu quero dizer com zona de conversão? Você precisa tirar as pessoas de algum lugar e geralmente o lugar onde as pessoas estão na internet são redes sociais, você vai tirar as pessoas desse lugar e vai levar pra um outro lugar com menos distrações pra que ali sim você possa fazer uma oferta e vender alguma coisa, esse lugar vai ser a sua zona de conversão, e aqui eu coloquei como página, pode ser uma página de vendas, pode ser uma página em VSL, pode ser um WhatsApp ali, a pessoa tá conversando com você no WhatsApp com menos distrações do que em uma rede social que tá cheia de pessoas tentando chamar atenção o tempo todo, então zona de conversão. E aí, pra que você possa oferecer o seu produto, pra que ela compre, e quando a gente tá falando de produto digital, pegue isso e leve pra você, tá? Olha só, produtos digitais são puramente login e senha. Qualquer coisa que você consiga vender e entregar através de um login e senha é um produto digital e tem muita escala. Qual é a diferença de um produto físico, de um encapsulado, de dropshipping pro produto digital? Simplesmente isso aqui, a pessoa comprou, ela já recebe a parada na hora, isso te dá muita escala, você não tem o custo do produto, você gerou o produto uma única vez, você consegue vender indefinidamente esse mesmo produto e isso te dá um poder gigantesco, que é o poder da escala. Produto digital é igual login e senha, por isso que eu coloquei aqui o símbolo de um e-mail, de uma carta. Você vai enviar um e-mail pra pessoa com acesso dela a algo, e esse algo vocês vão entender. Primeiro aqui, o que a gente fala sobre pessoas? Tráfego de pessoas, a gente precisa de levar pessoas pra nossa estrutura. O que seria isso? Olha só, as pessoas estão aonde? Estão em todos esses lugares aqui. E dentro dessa parte de pessoas, dentro dessa parte de tráfego, a gente pode fazer gratuitamente e fazer isso de forma paga. No tráfego pago, onde que estão as pessoas? Olha só, quais são os mais comuns? Facebook Ads. As pessoas estão dentro do Facebook, as pessoas estão dentro do Instagram. E ali você paga pra aparecer o seu anúncio ali, pra pessoa descobrir você, pra que você consiga levar ela pra sua página, pra sua zona de conversão. Todos os lugares onde as pessoas estão, a gente consegue anunciar ali. YouTube Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads, Native Ads, quando a gente tá ali em um site de notícias. Terra, UOL, qualquer site de notícias, vocês já viram que tem ali umas fotinhas embaixo que parece uma notícia, mas aquilo ali na verdade é um anúncio, que na maioria das vezes é no Tabula, que é uma plataforma pra anunciar nesses canais de portais de notícias, também chamado de Outbrain. Por que que se faz anúncio ali? Porque as pessoas, além de estar no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube, elas também estão em sites de notícias. Então, onde tem pessoa, você consegue anunciar, tirar as pessoas desse lugar e levar pra sua estrutura, pra sua página. Eu já fiz praticamente todas essas fontes de tráfego aqui, a gente testa muito, a gente roda muito. E uma das fontes de tráfego que é pouco difundida é isso aqui, influenciadores. A gente já fez muito dinheiro pagando por influenciadores divulgar nossos produtos, nossa marca e tudo mais. Infoproduto, até mesmo Guru Killer e antes outros projetos que não tinham nosso rosto. A pessoa divulga dentro do canal de aquisição dela ali, do Instagram, pra audiência dela, as pessoas vão sair da rede social e também cair na sua página. Tudo isso aqui são formas de levar pessoas pra sua estrutura, pra sua página, pra sua zona de conversão. E também, e aí o que que é muito falado dentro de tráfego pago? Criativo, anúncio patrocinado, métricas. A gente tem muito isso aí que é relacionado à gestão de tráfego, tráfego pago. E aí a gente tem também, ainda nessa parte de pessoas, a possibilidade de trazer pessoas pra sua página, pra sua zona de conversão através do tráfego orgânico. O que que tá relacionado com tráfego orgânico? Conteúdo, engajamento, viralização, comunidade, telegram, social media, SEO, newsletter, blog, e-mail marketing. Todos esses termos, todas essas palavras também estão relacionados a tirar pessoas de um ponto A e levar pessoas pra um ponto B. Esse ponto A é, por exemplo, o e-mail, blogs, social media, tá relacionado com as redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube e por aí vai. Então, entendi. Eu vou precisar de quê? De pessoas. As pessoas estão aonde? Estão em todas essas fontes de tráfego aqui, seja ela paga ou orgânica. Tráfego pago ou orgânico. Eu vou levar as pessoas pra onde? Eu vou levar as pessoas pra uma página. Nessa página, aí sim a gente tem a possibilidade de fazer a nossa oferta e vender. E quando a gente fala de páginas, a grosso modo a gente divide essas páginas em duas vertentes, que são captação de leads. Eu vou mostrar tudo aqui muito na prática também, vou abrir exemplo de tudo isso que eu tô falando aqui, pessoal. Vamos lá. Captação de leads e tráfego direto. Em inglês, lead gen, geração de leads. E direct response, que é o tráfego direto. Então, assim, quando a gente vê páginas de captura, há evento gratuito e online, dia 4, 5 e 6 de novembro. Isso aqui é o quê? Um lançamento. Quando a gente vê aula gratuita na próxima semana, webinário. Quem aí já assistiu um webinário nosso? É assim. E ali a gente entrega um conteúdo e depois faz uma oferta. Sessão estratégica. Já é mais atrelado. Você captar o lead, envolve um processo comercial pra você vender produtos de tickets maiores. Ó, formulário de aplicação. Você faz um anúncio, leva pra uma página, dá alguma coisa pra pessoa, em troca lá, se aplica pra ver se ela faz sentido, se ela faz justo, se ela tem o potencial pra ser sua cliente. Coisas relacionadas à captação de leads, geralmente estão mais associadas a produtos mais caros. Produtos de um ticket maior. Por quê? Primeiro, pra fazer sentido, todo esse processo de capital lead, você vai ter que investir ali pra que ele seja lembrado que tem um evento chegando, pra que ele participe. Você vai ter um processo muito mais longo. Você vai ter times comerciais e tudo mais pra poder ajudar a converter. Então, pra fazer sentido, são tickets maiores. Agora, o que a gente vê mais por aí? Tráfego direto. E, principalmente no Brasil, isso ainda funciona muito bem. O que que tá relacionado com o tráfego direto? Quando a gente fala de perpétuo. Produtos no perpétuo. Produtos através de lançamento. É diferente. Lançamento é geração de leads. Tráfego direto tá atrelado a perpétuo. Quais são os termos do digital que a gente vê que estão relacionados ao tráfego direto? Página de vendas, pré-cell, quiz, advertorial. Advertorial é o estilo de página de anúncios no tabula. Esses native ads que eu falei, que são aqueles anúncios em site de notícia. É uma página de vendas que parece uma notícia. A pessoa vai lendo ali e daqui a pouco tá fazendo uma oferta pra ela de um produto. VSL, quiz, x1 no WhatsApp. Isso aqui tá, geralmente, mais atrelado a low ticket. E low ticket que eu tô querendo dizer aqui não é necessariamente produto de 27 reais, não. Isso aqui é só mais no sentido de, ah, produtos que se pode vender pra público free no tráfego direto. Vai, até 197, 297, por aí. E vocês vão ver aqui em alguns funis, ó. Só já dando uma palinha que eu trouxe pra vocês aqui. Tem muita coisa, ó. Todas as etapas que você vai percorrer nos seus funis aqui, ó. Pra que você não queira pular nenhuma etapa, cortar caminho, subir algum degrau antes da hora. Todos esses funis, qualquer coisa relacionada a tráfego direto, você também consegue vender tickets maiores. Eu vou ensinar a vender tanto low ticket, quanto produtos de tickets maiores no tráfego direto. Direct response. Low ticket que eu falo, ah, vai, 27, 47, 97 reais, até produtos de mais de mil reais no tráfego direto. Eu vou mostrar em que momento você deve fazer isso. Em que momento da sua jornada você deve fazer isso. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Manda aqui. E aí, beleza. Então a gente falou, a gente precisa de pessoas. A gente precisa de página, levar elas pra algum lugar. E a gente precisa de um produto. Esse produto é o quê? Um login e uma senha pra pessoa acessar. A gente vai cobrar por algo que a gente consiga enviar pra pessoa através de um login e uma senha. E quando a gente fala de produtos digitais, a gente tem essas possibilidades. E aqui não só digitais, eu trouxe alguns físicos também pra que vocês tenham uma ideia. O que a gente pode vender e entregar com um login e uma senha? Vamos lá, o quê? Ó, isso aqui é login e senha. Isso aqui é login e senha. Isso aqui é login e senha. Isso aqui pode ser login e senha, tá? Isso aqui sim, é login e senha. Ó, isso aqui, login e senha. Isso aqui, ebook, PLR, mapa mental, mentoria, checklist, planner, template, audiobook, aplicativo, barra SaaS. Também é login e senha. Curso também é login e senha. Ou seja, você criou o curso uma vez, você consegue vender quantas vezes você quiser aquele mesmo curso. Ebook, audiobook, tudo isso são produtos digitais. E as pessoas ficam muito presas. Ah, Fabiano, eu não sei gravar aula. Eu não gosto de gravar. Olha o tanto de coisa que você pode fazer. Você pode fazer um mapa mental e vender um checklist sobre alguma coisa. E eu vou mostrar exemplos disso também. Planners, templates, audiobook, ebook, livros, PLR e por aí vai. Vamos lá. Tá fazendo sentido? Eu quero deixar muito claro. E cada vez, ao longo da aula aqui, vai ficando mais claro. Porque eu vou corroborando tudo isso aqui e trazendo exemplos práticos. Eu vou abrir muito a prática aqui também com vocês. Então, veja bem. Dentro do digital, você precisa disso aqui. Pessoas, página e produto. Quais são as formas de você levar pessoas para a sua página? São essas as formas aqui. Orgânicas e pagas. Quais são as formas de você apresentar o seu produto para as pessoas? São essas as formas aqui. Com a estratégia de captação de lead ou com a estratégia de tráfego direto? E eu vou mostrar mais detalhes. E quais são os tipos de produto que você pode vender? São esses aqui. Dito isso, o que você precisa fazer? Entendi, Fabiano. Entendi. Mas aí tem um monte de possibilidades de caminho. Tem um monte de coisas que eu posso fazer dentre essas que você falou. O que eu faria? Uma fonte de pessoas, uma fonte de tráfego. Qual é a fonte de tráfego que eu recomendaria, que eu começaria? Meta. Facebook Ads é a melhor fonte de tráfego. Não só para quem está começando. Mas muito possivelmente vai ser a melhor fonte de tráfego. Mesmo se você já é intermediário ou avançado. E eu vou trazer aqui dentro dos níveis que eu selecionei. Qual é o momento de você abrir e começar a rodar em uma outra fonte de tráfego? Qual é o momento que você vai fazer isso? Primeiro, você precisa masterizar isso aqui. Facebook Ads. Eu começaria aqui. Então, preste muita atenção nisso. Não tem muito segredo. Está essa parte. Se você já faz parte da nossa comunidade, lá dentro tem todas as aulas sobre tráfego, como subir anúncio, tem aulas completas e detalhadas sobre isso aqui. Vocês vão ver que não tem segredo. Agora, escolhida uma fonte de tráfego. Escolher um modelo de página. Para começar, por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo isso? A gente vê, igual o pessoal até mandou aqui. Ah, quiz está em alta, não sei o que. Quiz está em ascensão, está hypado. Beleza, pode ser que sim, pode ser que esteja. Mas, ondas vêm e vão, hypes vêm e vão. Se você escolher algo que já foi testado, validado e funciona ao longo do tempo, você vai começar a vender hoje, vai continuar vendendo amanhã, vai escalar ao longo do tempo, vai masterizar uma estratégia que funciona sempre. Um modelo de página. Qual que seria? Página em texto ou VSL. Página de vendas. Quando eu falo em texto, também pode ser chamado de TSL. TSL, Text Sales Letter. VSL, Video Sales Letter. Então, vocês vão ver que eu chamo aqui página em texto. O que eu quero dizer é isso. É uma página em texto e imagens, tá? Não só texto, é texto e imagens. E eu vou mostrar na prática aqui também. E vai ter hora que vai estar escrito aqui TSL. Ah, isso aí é a mesma coisa, o conceito é igual, não sei o quê. Não sei. Eu tô chamando dessa forma aqui e é isso, fechou? Quando eu falar sobre isso, eu quero dizer uma página desse jeito aqui, com imagem e texto e um botão pra entrar no checkout. E VSL, uma página de vendas com vídeo de vendas, fechado? Então, eu escolheria isso, uma fonte de pessoas, uma fonte de tráfego. Facebook Ads, jogando pra uma página. E um modelo de produto. Todos esses caminhos aqui, fontes de tráfego, esse tanto. Estilos, estratégias, páginas que você pode ter, esse tanto. E todos esses produtos aqui, você vai escolher um de cada, velho. Porque eu acredito muito no poder do foco. Você ficar pulando de galho em galho o tempo todo, não é o que vai te fazer ter resultado. Você precisa escolher algo que já é validado. E como que você sabe? Tem outras pessoas tendo resultado no Facebook Ads? Sim ou não? Claro que tem. Tem pessoas que vendem com VSL? Sim ou não? Sim. Tem pessoas que vendem com página de vendas em texto? Sim também. Então, ou seja, se tem gente tendo resultado, o resultado que eu quero ter com essa estratégia, eu vou seguir nesse mesmo caminho. E agora, um modelo de produto. Quais são as possibilidades? Dashboards, cursos, planilha, e-book, template. O modelo de produto pode variar. E eu vou mostrar quando você deveria variar e quais aqui são os melhores para começar. Bora clicar no like aí, o pessoal falou ali, ó. Valeu, Oscar. Isso aí, pô. Lembra? Vamos me lembrando aí. E quem ficar até o final vai receber o acesso a esse material aqui também, fechado? Então, escolher uma fonte de tráfego, um estilo de página, uma estratégia, um produto, tudo um, tá? Não ficar pulando de galho em galho. Se tem alguém que está dando certo nisso aqui, eu tenho certeza que você consegue dar certo nisso aqui também, beleza? Aí, quais são os modelos de funil de vendas mais utilizados, mais comuns dentro do mercado? Funil de tráfego direto e lançamento. Lançamento, desafio, webinário. Funil de captação. Você capta os leads, depois convida para algum evento e ali você vende. Isso aqui, ó, o nível de dificuldade de você acertar um lançamento é mais alto, o risco é bem mais alto, porque você investe em tráfego, faz a captação e depois você tem que rezar para as pessoas comprarem, senão você tomou prejuízo, você tolou. Em detrimento disso, tem um potencial de escala alto e um potencial de ROI alto, bem alto também, de lucro no bolso. ROI, eu quero falar assim agora, isso aqui, ó, o nível de dificuldade é baixo barra médio, o risco também é baixo barra médio, porque você faz uma página, sobe um anúncio. Se ele não vender, você não vai deixar o anúncio ligado lá, não. Você vai pausar o anúncio, vai ajustar e subir de novo outro anúncio. E aí você vai ver os resultados, identificar onde você tem que melhorar, otimizar e subir de novo. Isso, você não tem um risco muito alto, você vai ajustando ao longo do tempo e quando você acerta a mão, você também tem um potencial de escala alto e um potencial de ROI, de lucro, dinheiro no bolso também, médio barra alto. Olha só, isso aqui, ó, é o padrão. Anúncio, página de vendas, checkout, página de obrigado. As pessoas, os leads estão aqui no Instagram, no Facebook, rolando a página ali. Apareceu um anúncio patrocinado, se ela clicou, ela cai na página, lê a sua página de vendas, gostou da ideia, gostou da oferta, clica no botão, inicia finalização de compra. Preencheu os dados aqui de pagamento no checkout, comprou, página de obrigado. Isso aqui é o simples, tá? Isso aqui é o padrão, tá? O básico. Qual é um outro modelo bem comum? Anúncio, página de vendas, checkout. Nesse checkout tem ali alguns order bumps. Se você não sabe o que é um order bump, eu vou te mostrar. Aí depois, o cara comprou, tem um upsell, outro upsell. Se o cara recusou o upsell 1, tem um downsell. Eu vou mostrar também. Se o cara recusou o upsell 2, tem outro downsell. E aí depois, beleza, ele vai para a página de obrigado. O que é um upsell e um order bump? Nada mais é do que a página que o lead cai após a compra. A página que o lead é redirecionado depois que ele compra o seu produto. Se tiver um outro upsell, ele vai ser redirecionado. Depois que ele comprou esse upsell 1, ele vai ser redirecionado para o segundo, para uma outra página de vendas distinta. E aí, eu vou deixar até aqui, conversão média esperada de upsell. Não vou trazer aqui ainda, vou deixar aqui que daqui a pouco a gente volta. Order bump. O que é um order bump? Para você que não sabe, é uma oferta complementar feita no checkout antes da compra. Isso é um order bump. E eu vou mostrar também qual que é a conversão média esperada de um order bump, para você saber se o seu está dentro da média ou fora da média. E a página de vendas, eu vou colocar aqui só para também não deixar de colocar, é a página de destino do seu anúncio. Então, você tem um anúncio, o link que você põe lá é a sua página de vendas. Como que pode ser essa página de vendas, esse order bump e esse upsell? Eu vou só trazer uma clareza aqui antes de mostrar e continuar, só para que quem nunca viu isso na vida, você já entenda de imediato o que eu estou falando aqui. Vamos lá, vou abrir umas páginas aqui para a gente trazer exemplos aí. E aí eu mostro o que se trata cada uma dessas coisas que eu estou falando aqui de imediato. Olha só, isso aqui é uma página de vendas em VSL. Só tem uma headline, uma sub-headline e um vídeo. Olha só. E aqui tem um delay no botão, não dá para fazer mais nada. Beleza? Olha esse outro aqui. Essa aqui já é uma página com uma headline, um vídeo, mas tem a parte em texto também. E olha só, detalhe, essas VSL que eu mostrei antes ali, era uma VSL em pé, em formato de Stories, porque a maioria das pessoas usam o celular. Ela vai ver seu anúncio ali do celular, aí ela vai ver a VSL em pé, fica mais agradável aos olhos de quem está vendo no celular. Agora essa aqui já é uma VSL mais deitada, olha só. Olha que doideira, aqui já é um produto vendendo para outros dentistas aparentemente. E é uma VSL deitada. Olha o ticket, 297. E aqui já está com o botão aberto. Outra VSL aqui. Esse aqui é um outro modelo de página com VSL. Isso aqui é a página de destino. De adestramento de cães. Olha que legal isso aqui. Adestrar o seu cão em até 14 dias. Aqui é uma página de VSL que tem até uns comentários no Facebook. É um formato bem comum e usual de comentários no Facebook. Agora vamos ver se a gente acha aqui uma página somente em texto. Aqui está uma página sem VSL. TSL, uma página de vendas poderia ser TSL ou uma página de vendas simples. Página de texto é o seguinte, headline, sub-headline. Vou abrir aqui o checkout. Ó, provas sociais e tal. Aí ó, e está uma página bem bacana. Está visualmente bonita, tudo alinhadinho. Olha só, com os bônus aqui, uma seção de bônus aparentemente. Está uma página bem alinhada aqui ó. 47 reais ó. Aqui ó, order bump é isso aqui ó. Está vendo aqui ó, o produto, ele é 47 reais. E isso aqui é o order bump. Quando eu clico aqui, ele adiciona mais uma oferta de 17 reais. Isso é um order bump.